Mais um dia de brincadeira MyFocus. Traçador de percurso já faz isso. Isso não é de Deus. Não podia ser só no 5 Betinho o negócio fez? Tem que ser de lá antes do 2 já. Esse é só pra dar uma aquecida no coração. Sabadão, 7h30 da manhã. Estamos onde? No Morro. Olá. Meu nome é Neto, sou um filhão reto. Estamos no... Sem fôlego. Fala da vinheta. A vinheta é o Edito depois. E aí Sousa Santuário Na prova de uma missão que chama Bonfete Trilha doce com cavalos Mano Opa Opa É, dá no mesmo Vamos lá. Me segura, baú! New Kids on the Block. Step by step. Meu ortopedista adora isso. Adoro, ele ganha mais. Fatura. Já que tá. Já tá na data de eu botar meu certificado de novo no joelho. Pedreira, saída do mato. Dá pra descer por dentro aqui, ouvindo a pedreira que sai aqui. Hoje deu uns 25, quase 30. Treinei o povo lá na frente. E tem alguém ali embaixo ainda. Né, meu amigo? Estamos mais uma vez numa Trail Trip no canal Sem Fôlego. Pra você que ainda não me conhece, meu nome é Nelson Ferreto Meira. Sou de Educação Física. E esse é o canal Sem Fôlego. Vocês estão voltando. Estamos fazendo uma tripzinha por Porto Alegre. Saímos ali da frente do Colégio Glória. E fomos subindo em direção ao Hospital Divina Providência. Por cima dos morros. E estamos fazendo um zigzagão até chegar aqui. Nove, duzentos. Ainda faltam vinte. Daí eu te mostrei a pedreira dali debaixo. Meu amigo, esse aqui eu não conhecia. Ó o bolo fazendo selfies. Vou encurtar aqui, baú. Vou descer aqui. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. O que é meu amigo? Vai que eu fico. Aqui. Pra lá que a gente vai. Passa aí, bolivão. Sabe que agora cada vez essa distância se encurta mais, né? É, meu amigo. Hoje saiu Trilhas da Hortência, parte 2. É só chegar lá no canal e assistir. Amanhã sai Bento Gonçalves, Trilhas de Eulália. Tá bonito, prafa bonita, bem organizada, bem marcada, assiste lá amanhã. Enquanto isso, vocês podem acreditar, mas eu tô em Porto Alegre. Bento Gonçalves pra lá e Piranga pra lá. Pode não parecer, mas é verdade. É mais uma Trail Trip do canal Sem Folho. O canal que leva a brincadeira de correr a sério. Sempre brincando. Sabadão, você deitadão, no seu sofazão. Hashtag, bora sair do sofá, meu irmão. Sai disso aí, vai pra rua, vai caminhar, vai jogar uma bola. Essa Trail Trip, você, Marcia, você vai ver lá no canal, você sai todo sábado. Tem uma Trail Trip, uma Trail, uma Trail Prova. Tá chegando o leão, vai terminar. E começamos a nos organizar pra 2018. 2018 promete. Se tudo der certo e o corpo aguentar, a gente aumenta a distância. Nas de Trail. Sai como é que é, né? O cara caça. Sente. Vamos lá? Sabadão. Sabadão. Pessoal vindo. Pessoal indo. Pessoal vindo. E nós vamos todos juntos. Oi. Té. 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 Té aqui um pouquinho, ó. Tô novamente com a cozinha. Escatou Rita. E aqui estamos em um novo lugar que eu não conhecia. Amiguinhos. Amiguinhos do Trail, hein? Nós estamos voltando com 20.400. O pessoal ainda vai fazer mais uma hora. Vai fazer uns 30 e alguma coisa. A massa. Nós devemos fechar em 30. Estamos voltando pro carro e estamos em cima do morro. Qual? Eu não sei lhe dizer. Eu sei que tem um negócio da CEA aqui. Certo? Ou seja, se você estiver na frente dele e olhar pra sua frente. É onde a gente tá correndo agora. Tem várias antenas. Essas que estão aqui na nossa frente. Aquela que eu mostrei atrás. E uma de concreto lá na frente. É esse morro que a gente tá hoje. É, meus amiguinhos. Encerramos mais uma Trail Trip. É. Você já sabe. Assina em cima, assina em baixo. Deixa seu joinha. Se gostou, bota lá. Se não gostou, fala. Se já for assinante. Lembra de ativar o sininho e receber o conteúdo. Estamos encerrando. Brincamos. Foi 4 horas de brincadeira. Estamos retornando ao Colégio Glória. E você sabe qual é o canal. Sem fôlego. Tchau. Valeu. E aí, professor. Beleza? Você errou atividade? Gelada? Só gelada.